Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês minha opinião sincera sobre a nova roupa que tá chegando aí, a roupa de verão, eu não sei como que vai ser o nome do BR, a roupinha de havaiana aí. Então eu vou trazer minha opinião pra vocês, aí vocês vão pesar pra ver se vale ou não vale a pena tá gastando os cupons, os seus lingotes nela, eu vou tá mostrando pra vocês aí o que que ela dá de bom, e vou tentar fazer meio que um comparativo com algumas coisas que eu tenho lá no BR, pra ver se a força que ela vai dar vai tá compensando. Os status que ela dão, ela vai dar 300 de vida e 100 de primeiro ataque, isso vai ser pra todos os seus ninjas, não vai ser só pro seu main, todos os seus ninjas vão ganhar 300 de vida e 100 de primeiro ataque. Isso é bom? Olha, pela vida sim, já o primeiro ataque eu já acho que é um valor baixo pra uma roupinha tá dando, tá certo que ela é acumulativa né, vai acumular com tudo de primeiro ataque que você tem, e 100 de primeiro ataque é pouquinha coisa, não é um primeiro ataque que vai mudar muito a sua vida, talvez se você estiver meio que disputando com algum carinho aí no seu servidor e tiver faltando pouco pra passar o primeiro ataque dele, ou ganhar um campo dele, talvez esse 100 de primeiro ataque aqui no geral, que vai dar uns 400 pro seu time todo, talvez ajude ganhar aquele campo, ganhar aquele primeiro movimento. Agora eu quero saber, quero mostrar pra vocês, por força, se ela vai tá compensando, se ela vai tá te dando bastante força pra sua conta, pra tá valendo o preço que ela tá vindo aí. Ela vai vir naquela roletinha né, que tem o martelinho do Naruto lá, que a gente adora fazer, então vai tá por troca lá diariamente, você vai poder tá roletando lá e tá pegando. É uma roleta que vai aumentando o valor, o custo dela né, cada vez que você joga, então ela começa se não me engano por 200 e vai subindo, Então, o valor dela, eu vou fazer aqui os cálculos rapidinho, pra gente poder ter uma noção. Se você rodar a roleta toda no dia, você vai tá pegando 30 fragmentos dela e vai tá gastando um montante de 2240 cupons, se você for rodar a roleta toda full no primeiro dia. Aí você vai tá catando 30 fragmentos dela, você precisa de 50. Então, digamos que você vá rodar mais um pouco pra pegar no segundo dia. A gente pode jogar mais uns... uns mil cupons aí, mais ou menos, uns mil lingotes que você vai tá gastando. Então, mais ou menos, ela vai tá saindo por uns 3.250, 240 cupons barra lingotes que você vai tá gastando nela. Não é uma roupa assim que pode se dizer que vai ser cara, se você souber gastar, no caso, porque se você rodar todos os dias, às vezes mais baratas, né, que são as duas primeiras. No último dia, você roletando o máximo que você conseguir pra poder enterar ela, talvez saia mais barato. Aí você pode diminuir bastante esse valor em cupons aí. Mas vamos ver se ela compensa, né, mano? É uma roupinha daorinha até. Uma roupinha do Havaí muito louca aí, você vê que o Chamas aí tá tomando o suquinho dele, a água de coco dele aí. Então vamos ver se compensa. Eu fiz um comparativo lá no BR, tirando chakras dos 8 portões aqui, dos portões internos. Pra gente poder meio que ter uma noção do quanto de força que ela vai tá nos dando. Vocês podem reparar aí na tela que eu tirei 2 chakras de vida meu e 2 chakras de ataque rápido. Por que eu tirei? Porque os ataques rápidos, eles dão 202. Então eu tirei 2, vai tá dando 404. A roupa vai dar 400 pro seu time. Então dá pra ter uma noção do primeiro ataque aqui. E a de vida, eu tirei 2 de água nível 9, que dá 613 de vida. Então chega um pouco próximo do valor que ela vai tá te dando em vida no geralzão ali pra 4 ninjas seu. Então eu tirei as 2 funas de vida, né? Que totaliza 1226 de vida. A roupa dá 1200. E de primeiro ataque eu tirei 404 de primeiro ataque. Que no total a roupa vai te dar 400. Então eu tirei, vamos ver quanto de força que eu tenho, mano. Eu tô com 89.097 de força. Então digamos assim que eu vou comprar a roupinha. Eu tô com essa força aqui. Aí digamos que eu vou lá e consigo comprar a roupa no primeiro dia. É meio impossível, né mano? Não tem como você comprar a roupa no primeiro dia. Mas vamos fazer então, vamos voltar os chakras pro lugar deles. Pra gente poder ver quanto de força que ela vai dar. Então vamos pegar o valor certinho. 89.097. Deixa eu botar na minha calculadora aqui, né? 89.097. Vamos ver quanto de força que a gente vai adquirir com a roupa nova. Digamos assim que eu vou comprar a roupa nova agora. Eu sou bolado. Eu sou zica do bagulho. Eu já consegui comprar ela no primeiro dia. Pra vocês já terem uma noção de quanto de força que ela vai dar. Pra vocês não fazerem a burrada de acabar gastando aí, querendo força. E ela não suprir as expectativas, mano. Vamos voltar as de água aqui. Ah, voltei minhas funas. Minhas chakras. Vamos ver quanto de força que vai subir. 89.549. Vamos ver. 89.549. Me deu 452 de força. Vai dar mais... Isso tá dando mais força que a roupa, no caso. Porque você viu que tem um pouquinho de status a mais. Então vamos chutar que vai dar uns 440, mais ou menos. 430 de força. Aí agora eu já dei o valor de força pra vocês. Agora vocês pesem, mano. Pra ver se vale a pena gastar esses 3 mil e poucos cupons aí. Em 450 de força. É uma roupinha estilosa. Vocês estão ligados que eu tenho um fraco por roupa. Mas eu não sei se eu vou estar pegando ela assim, tipo... É... Logo de cara. Vocês estão ligados que essas roupas, geralmente, elas vêm em dois eventos consecutivos, né? Igual veio a do Rebelde lá. A do Rebelde veio no primeiro dia. Eu comprei no Impulso mesmo. Ela deu uns 700 e pouco de força pra mim. Porque tinha dois status ali que dá bastante força. Nesse caso aqui, como um dos status é o primeiro ataque, dá menos força mesmo. Então vai de vocês pesarem aí. A força que ela vai dar, vai dar uns 440 de força. É... Pra muita gente é pouco, né? Dependendo se a pessoa tá precisando de força aí. Não é ideal essa roupa. Seria interessante uma outra que dê status, que dê em força mesmo. É mais pra galera que quer primeiro ataque e tá querendo disputar um primeiro ataque. Que é alguma coisa do tipo. Mas fica aí então. É... A minha opinião da roupa aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E... Boa sorte aí pra quem for gastar nela. Eu não sei se eu vou gastar. Talvez eu vou pegando as duas rodadinhas ali todos os dias. E depois eu vejo se vai valer a pena inteirar ela ou não. Mas vamos ver o que vai acontecendo no decorrer do evento aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo, mano. Valeu!